Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Letras Portuguesas e Literaturas de Língua Portuguesa na modalidade de distância da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro. Eu sou a professora Célia e atuo como professora de Linguística no Departamento de Letras desde 2003. Portanto, um percurso bastante longo já. Nessa disciplina de Linguística I, nossos objetivos principais são compreender o corte epistemológico promovido por Saussure como ponto nevrálgico nos estudos da linguagem, uma vez que promove uma ruptura entre aquilo que é da ordem do coletivo e daquilo que é da ordem do individual. Conhecer as principais teorias linguísticas que surgiram após a publicação do curso de Linguística Geral, estabelecendo as diferenças e aproximações entre elas. E, por fim, comparar os modelos formalistas e funcionalistas, observando como cada um deles entende a língua e a linguagem. Eu tracei esses objetivos e a gente inicia esse percurso teórico justamente pensando como são desenvolvidos os estudos da linguagem a partir do século IV antes de Cristo. Então, como se pode perceber, se desperta a curiosidade sobre a linguagem desde há muito tempo. Então, no e-book vocês vão ver que eu tracei um percurso ali desde os hindus, a partir do século IV antes de Cristo, passando pela Grécia Antiga, depois passando pela Idade Média, até chegar no século XIX, mais precisamente em 1660, com a publicação da gramática de Porto Royal. E, depois, um outro grande marco dos estudos linguísticos é já no século XX, com o surgimento das gramáticas comparadas. Então, esse é o percurso inicial da primeira unidade. Então, entender quais povos estudaram a linguagem e por que razões estudaram. E aí, chegamos, então, depois das gramáticas comparadas, chegamos na publicação do curso de linguística geral com o Ferdinand Saussure em 1916. Como vocês viram na introdução à linguística, na disciplina de introdução à linguística, o curso de linguística geral é a obra mais importante da linguística, porque é a partir dela que a linguística adquire, então, o método e um objeto próprios. Como eu disse, vários povos estudaram a linguagem, mas foi só a partir da publicação do curso de linguística geral que ela adquiriu, então, o status de ciência, e com o método próprio. E aí, eu uso, então, o curso de linguística geral no começo. A gente vai fazer ali uma pequena retomada das dicotomias Saussurianas para compreender como é que Saussure entendia a língua e porque isso depois vai ser recorrente nas outras correntes teóricas que eu vou mostrar para vocês. Então, entender como é que o Saussure entende a língua e a linguagem e depois como é que cada uma dessas outras teorias vai também entender a língua e linguagem, para a gente conseguir entender o movimento que é feito no interior das correntes linguísticas, então. E, como eu disse, eu faço, então, um breve retrospecto, eu até indico um vídeo que eu mesma gravei ano passado, vocês vão ver que é um vídeo que eu gravei para linguística 2, tá? Mas não se preocupem que no começo do vídeo eu faço toda essa retomada aí que eu estou falando para vocês. Então, é importante saber o que é o corte epistemológico Saussuriano e quais as consequências teóricas que decorrem deste corte. E aí, depois dessa retomada, entramos, então, no estruturalismo. Importante dizer que o Saussure, ele próprio, ele nunca se autodenominou estruturalista. Foram os estudiosos que vieram depois dele que o denominaram estruturalista. E aí, a gente vai pensar, então, nos princípios do estruturalismo. O que é o estruturalismo? Como é que ele funciona? Como é que os estruturalistas entendem a língua e a linguagem? E, por fim, quais que são as consequências teóricas de pensar a língua como estrutura? Quando falamos que a língua é uma estrutura, nos remetemos àquilo que Saussure diz, que a língua é um sistema organizado de signos. O importante é entender o que significa dizer que a língua é um sistema organizado de signos. Porque, a partir disso, a gente vai entender, então, por que é que uma corrente teórica se chama estruturalista. Então, porque ela parte da relação interna da língua. Só se estuda aquilo que é interno à língua. Tudo aquilo que é exterior a ela não é levado em conta nessas análises. Nessa parte do estruturalismo, então, a gente vai ver o estruturalismo na Europa, com Saussure, e depois, do lado de cá, do Atlântico, até eu denomino assim a unidade do livro de vocês, do lado de cá, do Atlântico, nos Estados Unidos, o estruturalismo Bloomfieldiano. O Bloomfield, Leonardo Bloomfield, ele inaugura o distribucionalismo. E, apesar de não ser um Saussureano convicto, ele se utiliza de muitos dos pressupostos teóricos do Saussure para construir a sua teoria. E, depois do Bloomfield, chegamos no Brasil. Eu julguei necessário e importante pensar o estruturalismo no Brasil. E aí, nós entramos, então, lá no e-book de vocês, com a institucionalização da linguística no Brasil, especificamente. E aí, os estudos do Matoso Câmara. Então, a importância do Matoso Câmara para os estudos estruturalistas no Brasil. Bom, em seguida, abordaremos o funcionalismo. Funcionalismo. Como o nome já diz, o funcionalismo é uma teoria que vai dar conta das funções da linguagem. Então, o que diferencia o funcionalismo e o estruturalismo é que, enquanto o estruturalismo pensa só na língua como um sistema organizado de signos e, especificamente, nas relações internas ao sistema, o funcionalismo vai pensar na linguagem em uso, como o nome já diz, nas funções da linguagem. Talvez vocês não conheçam pelo nome, mas creio que todos conhecem aí aquele esquema elementar da comunicação, segundo o qual um emissor manda uma mensagem para um receptor, por meio de um código, um canal, sobre algo do mundo, sobre um referente. Então, essa é uma teoria desenvolvida pelo Jacobson. E aí, a cada um desses elementos, ele coloca, então, uma função. A ênfase se dá, por exemplo, quando a ênfase é no código, ele vai dizer que a função da linguagem predominante é a função metalinguística. Quando é no remetente, é a função poética. Quer dizer, a cada um desses seis elementos corresponde a uma função. Importante dizer desde o início que pode ser que a gente olhe para o enunciado e encontre mais de uma função. Então, não dá para fechar. É só fática, é só metalinguística, é só poética. Isso pode variar. E como eu disse, o Jacobson é um dos grandes nomes do Círculo Linguístico de Praga. E eu trago o Jacobson porque eu sei que vocês conhecem lá do ensino médio toda essa teoria. E é uma teoria que, na época, fez muito sucesso. É de 1969, mais ou menos. Mas ela foi muito criticada. Ela é muito criticada. Embora ainda apareça nos manuais didáticos como verdade absoluta. Mas ela é muito criticada justamente porque não se observa nessa teoria, tal como ela foi formulada na época do Jacobson, a troca comunicativa entre emissor e receptor. Então, são lugares fechados. Emissor manda mensagem para o receptor, ponto. Então, qual que foi a crítica? Que justamente há uma troca. Quando a gente pensa na linguagem como interação verbal, que é o que permeia os estudos funcionalistas, a gente pensa na troca comunicativa. Quer dizer, o Banvenici já dizia, ele fala em polaridade das pessoas. Eu sou eu e falo com o tu que quando fala comigo passa a ser eu e eu passo a ser o tu. Então, há essa interação. Não são lugares estantes, lugares fechados, caixinhas fechadas. Ainda no funcionalismo, eu trago também o Martinet, que desenvolve os estudos deles na França, e que vai dizer que a linguagem é duplamente articulada. Quando a gente diz que a linguagem é duplamente articulada, a gente está dizendo que ela pode ser dividida em unidades menores. Quando a gente fala em unidades na linguagem, a gente vai entrar nos níveis de análise linguística. Então, qual que é a menor unidade significativa da língua? É o fonema. E a maior unidade significativa é a frase. Então, a gente tem fonema, morfema e frase. Então, o Martinet vai dizer que a linguagem é duplamente articulada. Então, pode ser, ele vai dividir uma frase em morfemas e depois em fonemas. E depois, eu trago alguma coisa sobre o Halliday, também nos Estados Unidos. E chegamos no Brasil com a professora Maria Helena de Moura Neves, que é, então, o maior nome do funcionalismo no Brasil. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma gramática, eu vou trazer depois nas aulas, mas uma gramática funcionalista. Qual que é a diferença de uma gramática estrutural, estruturalista, de uma gramática funcionalista. Então, eu já disse, mas vou repetir, a estruturalista vai pensar só nas relações internas ao sistema. Então, se vocês pegarem uma gramática estruturalista, vocês vão encontrá-la dividida em fonologia, morfologia e sintaxe. A gramática funcional, para começar, não tem essa divisão. Não é possível dividir uma gramática funcionalista tal como se divide uma gramática estruturalista. Então, isso a gente vai olhar nas aulas com exemplos mais concretos e pensando, então, na linguagem como... Como na língua em uso, em situações reais de comunicação. Depois do funcionalismo, chegamos ao gerativismo. O gerativismo é uma corrente linguística que se desenvolve a partir de 1950, nos Estados Unidos, com o Noam Chomsky. O Chomsky hoje é vivo, está vivo ainda, e hoje em dia ele é muito mais conhecido como ativista político do que linguista. Mas a teoria que ele desenvolve na década de 1950 é muito importante, porque vai ter um deslocamento bastante grande no modo de pensar a língua e a linguagem. Então, enquanto a gente tinha Bloomfield dizendo que a linguagem era fruto do estímulo-resposta, por exemplo, uma criança vê uma mamadeira, e aí ela diz mamá, e a mãe oferece mamadeira para a criança. Então, a criança fala, segundo as teorias behavioristas, porque ela tem um estímulo e depois uma resposta. O Chomsky vai se opor ao behaviorismo e vai desenvolver uma teoria que a gente chama teoria mentalista. O que ele vai dizer nessa teoria? O que ele vai desenvolver nessa teoria? Ele vai dizer que a linguagem é inata ao ser humano, ou seja, que todos já nascemos predispostos geneticamente para desenvolver a linguagem. Então, ele vai dizer que todos nascemos com uma faculdade da linguagem, é o termo que ele utiliza, exceto as patologias. Então, quando a gente fala de mentalismo e no gerativismo chomskyano, a gente vai pensar nos sujeitos ditos normais, entre aspas. Então, por exemplo, não entram aí os surdos, não entram os mudos, não entram as pessoas que sofreram afazias. Então, esses ficam de fora, como eu disse, exceto as patologias. Interessante dizer também que o Chomsky, ele começa a desenvolver a teoria dele a partir de 1950, mas a cada crítica que ele recebe, ele vai revendo a teoria e vai dando outro nome. E aí, então, o nome que permanece desde o início é gerativismo. E aí, o que significa gerativismo para o Chomsky? Ele diz que a língua é formada por um sistema de regras, e a partir desse sistema de regras, a gente pode gerar um número infinito de outras frases. Então, ele vai levar em conta a competência linguística do falante. Por exemplo, no português, a estrutura base da frase é sujeito predicado. Então, se eu tenho na minha mente, no meu cérebro, internalizada essa regra, que já veio comigo, eu vou, a partir dessa regra, gerar um número infinito de outras frases. Então, daí o nome gerativismo. E aí, em oposição ao behaviorismo, ele vai dizer, por exemplo, como é que uma criança desenvolve a linguagem? É porque ela já nasceu predeterminada geneticamente, essa linguagem é inata ao ser humano, como eu falei, ela já nasce predeterminada para desenvolver a linguagem. Então, você não vai ver nunca uma criança trocando sujeito predicado. É claro que a criança não sabe, uma criança que começa a falar, ela não sabe que a estrutura da frase é sujeito predicado. Mas como ela traz inato com ela, traz junto com ela esse conhecimento, ela vai desenvolver as frases da língua a partir dessa gramática universal de que fala o Chomsky. E, por fim, chegamos à sociolinguística. O que é a sociolinguística? Vejam, o nome já diz, é o estudo da linguagem na sociedade. Então, essa é a teoria linguística que vai tratar da variação. Vai partir do pressuposto que todas as línguas variam. E é importante dizer que a sociolinguística vai levar em conta os fatores extralinguísticos, isto é, os condicionantes extralinguísticos. Então, se eu tenho um grupo, uma comunidade de fala que diz, por exemplo, nós fumo ao invés de nós fomos, Então, a sociolinguística vai ter um respaldo teórico para explicar porque que esse grupo, ao invés de dizer nós fomos, fala nós fumo. E aí, é um exemplo bem banal, mas para mostrar que, neste caso, o que vai, o fator predominante da variação é, certamente, a escolaridade. Então, quem tem menor escolaridade pode dizer nós fumo, também está relacionado com a classe social, e os que têm maior escolaridade vão falar nós fomos. Então, a sociolinguística, ela possui um aparato teórico para explicar a variação. Um outro exemplo. Aqui no sul, nós falamos abóbora, e no nordeste, eles chamam o mesmo legume de gerimum. A mesma coisa com a mandioca, aipim, macaxeira. Então, a sociolinguística, ela vai explicar cientificamente por que que existe essa variação. Então, esse é o fim da sociolinguística, o objetivo principal da sociolinguística. A sociolinguística se desenvolveu também nos Estados Unidos, e a sociolinguística que eu trago para vocês é a desenvolvida pelo William Labove, e que é também chamada de sociolinguística quantitativa ou sociolinguística variacionista. E por que que ela é chamada de quantitativa? Porque ela é feita a partir da coleta de dados. Então, é feita uma pesquisa numa determinada comunidade de fala. Todos esses dados dessa pesquisa, que é feita a partir de uma entrevista estruturada, que a gente chama isso de entrevista estruturada, o questionário que você vai aplicar para os informantes, e depois, todos esses dados são jogados num programa de computador, e aí você tem a quantidade de falantes que falou nós fumo ou nós fomos, falou jirimum ou falou abóbora. E aí, depois disso, o trabalho do sociolinguista é analisar esses dados pensando nesses condicionantes externos à língua. Bom, esse é o caminho, é uma pequena amostra do caminho que será percorrido nessa disciplina. Então, começamos com a revisão, só retomando, com a revisão das dicotomias socirianas, ali do curso de linguística geral, no curso de linguística geral, passamos pelo funcionalismo, pelo gerativismo, até chegar na sociolinguística, pensando sempre em como cada uma dessas teorias se entende a língua e a linguagem. Então, esse é o, vamos dizer, o mapa da disciplina, o percurso teórico que nós vamos percorrer durante a disciplina. Quanto ao material, eu recomendo que vocês não deixem de assistir os vídeos que eu deixei no mapa da disciplina. Eu indiquei também um livro que é bem pré-iniciante ainda, que é o que é linguística da professora Enia Orlande, que vocês encontram em PDF na internet. Eu mesma escrevi os capítulos de cada um dessas teorias diferentes. E também recomendo fortemente que vocês participem dos fóruns de discussão e que façam os exercícios propostos por mim ao final de cada unidade. Por fim, me coloco à disposição, então, para as dúvidas e vão anotando, porque depois, quando a gente chega no polo, vocês esquecem o que vocês tinham dúvida. Então, à medida que forem lendo, vão anotando e aí eu posso responder nos fóruns ou então quando eu for para os polos e aí vou conhecer vocês pessoalmente. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau.